Confira os contemplados no Super Minas Cap do último domingo! Alessandro de Pouso Alegre ganhou uma Honda Bros! Vitor Batista também de Pouso Alegre levou um Fiat Mobi! Pedro Lúcio de Paraguaçu faturou um Renault Kwid! Renato Ribeiro de Pedralba levou um Ford Ka! Eunice Antônia de Lavras ganhou uma casa com o Jeep Renegade na garagem! E mais 40 felizardos ganharam mil reais cada no Gira Minas! Parabéns a todos! Super Minas Cap, realizando sonhos! Tchau!